Música Música La plus que je l'aime Y'a de l'homme, elle vient des loups Les mots ne sont jamais les mêmes Pour être aimé, ça serait le loup Je me démarre, je me fais des telles Et pour ça, ça devient le loup Eu chante o que eu tojo Eu te chanjo, eu te chanjo Eu te chanjo, eu te chanjo C'est muito tempo Tô no final de cá, eu te manguei E ma joie comecei de novo Et se chanjo ele perdiu Lei no chanjo Por chanjo e que tu te chanjo Car tu te chanjo Car tu te chanjo Que te chanjo Que te chanjo Eu, 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 eu! O que é isso? Jusco a��ú meus dedos, e tudo sobre nós Estou se alguém quer calledilhar Estou cantando o tempo que eu amo E eu chantei, tudo de novo E a lourdança 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 Para cantar, a penha e a esboira Para cantar, a dióis e a brilhante E a lourdança pode dizer que eu te amo E que eu te mal entrei O que eu falo, eu canto com a raiva É uma pria para te perder Para te perder a glúte como eu amo É que há de lá, é que há de glúte E os meus sonhos já é mesmo Para exprimir a glúte e glúte E aí, chique, good job E aí, Jordi E aí, chique, good job